Que pena do Neymar, torceu o pé e deu problema, oh na na Não vai pegar o real na Champions, na 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 Vê eu nem chorar me dá uma pena, que triste essa cena Que pena do Neymar Mas calma aí, vê se releva esse auê, o plano é do bom Projeto secreto, lá vem o Super Ney, com a força de um trocão O esquema já até foi feito uma vez, se lembrar do cascão Ronaldo na Copa e o novo joelho, o fim você já sabe Uh, um projetaço desses, é jogada de mestre O Neymar tu vai, uh, 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 uh Ney vai voltar com sede de campeão Neymar, ma, 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 ma Aguenta o Neymar Tecnologia extraterrena vai usar Vai por vibrânio em Wakanda, na 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 Tornar o pé com força extrema Segurar nossa lenda Aguenta o Neymar O Neymar, o Neymar Tu no pé, 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 ney O Neymar, o Neymar Tu no pé, pé, pé Uh, 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 uh Só vai soltar foguete Voar que nem o Hermes Alemanha vai, uh, 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 uh Só golpe de porrete Nos alemão Vai dar, vai dar, vai dar Aguenta o Neymar Ney, Ney Pra copa vai voltar sem pena O Neymar Ney, Ney Éguer a taça é o seu lema Na 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 Ney, Ney Comemorar com a morena Dançar a macarena Aguenta o Neymar Uh, ney, Neymar Neymar, yey, yeah Uh, ney, Neymar Uh, ney, Neymar Uh, ney, Neymar Oh, 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 tu no pé Oh, Nenema, aguenta o Nenema Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima, vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Fecha as pernas ou toma rolin Temando de brando até em mandarim Merece um brinde, vem cá no tim-tim Põe o oponente pra comer capinha assim Ó que de brisinho top O marcador tá doidão de siroque Será que ele tá dançando a loque? Isso é um filme do Hidcock Olha um corpo que cai Sala nas forças e os gritos de ai Não tá nem aguentando mais Vai voltar chorando pra mãe e pro pai Vergonha que chega a doer Foi humilhado em plena TV Com esse ae, tenta pra ver Eles o tipo bunda de nenê Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima Vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Fecha as pernas ou toma rolin Temando de brando até em mandarim Merece um brinde, vem cá no tim-tim Põe o oponente pra comer capinha assim Ó que de brisinho top O marcador tá doidão de siroque Será que ele tá dançando a loque? Isso é um filme do Hidcock Olha um corpo que cai Sala nas forças e os gritos de ai Não tá nem aguentando mais Vai voltar chorando pra mãe e pro pai Vergonha que chega a doer Foi humilhado em plena TV Com esse ae, tenta pra ver Eles o tipo bunda de nenê Quanta classe, esses caras é pró Face a face, eles não tem dó Se entrar de prima Vai sempre passar batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Quem no Twitter tá cansado? Quem faz dancinha com a seleção? Quem é? Podia ser cantor, mas só que não Quem é o Neymar Ou melhor o menino, Ney Ou nem monstro, o cara é rei E ainda tem caso com a Marquezine Ele é o camisa 10 da nossa seleção Com a amarelinha é um apelão Manda uma, posso esperar? 2018 vem aí Quero ver o Neymar com a taça na mão Tu, todo magrelito como um merimbal Arrumando treta com o Dorival Chamado de monstro por aí no impulsão Nós estamos criando um monstro Ou nem quem se tornou um craque fora do normal 100% Cristo e zero Satanás Quem será o melhor do mundo no futuro? É o Neymito Levou a liberta pra Vila Belmiro O Santos é tritocida, solta o grito Pacaimu lotado, levou ao delírio É o Neymito Que ganhou o prêmio de gol mais bonito Quando deixou o Angeli em todo perdido Pude vir tentando entender e não consigo Pacaimu lotado, 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 lotado O ousa de alegria é o lema do menino Deixa a Zé Marzela te louca O teu galvão é o favorito Favorito, favorito, né, né Tá na hora de marcar com o selo de perigo Faz luz de tudo que é timor E ainda é explosivo Se vacila dentro da área, gol Mas se fora também, gol Meteu a testa, agora eu gol Batendo falta o cara, gol Sabe que deixa o ar maluxo de venga bomba Se tenta marcar ele deixa de perna bomba Neymar no X1 com marcador até maldade Quero, quero, quero e fere de pedindo piedade O moleque aliso com enorme habilidade Libres com requintes de cruelade Neymito, Neymito, Messi e Luisito Vão apavorando, é o trio, é o trio Pobre da defesa, tem dor de cabeça Quando enfrenta a trinca brancelonesa Neymito, Neymito, oicano esquisito Que foi se alterando, poquito a poquito Que trancinha é essa, franjinha na testa Já foi saia de inglês até careca Neymito, craque na final olímpica no Rio Medalha de ouro, campeão invicto Repetiu o que zagado havia dito Agora eu vou ter que me escolher Neymito, pro ano que vem eu já tô iludido Menos de 14 a 1 eu nem vibro O troco na Alemanha já tá garantido É o Neymito